Atenção para o toque de três segundos. Ganha aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito Despoderado até o Jovem com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde galera da Rádio Rio de Janeiro, no ar o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou Leonardo Pimenta e apresenta comigo Vitor Pinheiro, o programa Espaço Jovem. O programa Espaço Jovem de hoje terá um bate-papo com um grupo muito especial, vencedores do PCEF 2017, com a música show, o grupo Carpe Diem fez o lançamento, membro do ano passado, do primeiro CD Humanidade na Casa de Cultura Espírita. Então, conversaremos agora com os integrantes do grupo Carpe Diem. Olá pessoal, bem-vindos ao Espaço Jovem. Olá, tudo bom? Obrigado pelo convite aí, pela parceria de sempre da Rádio Rio de Janeiro. Sua, né Leonardo, com a gente? É um prazer estar aqui. Estamos sempre juntos, meu amigo. Pessoal, como é que surgiu o grupo Carpe Diem? Gente, o grupo surgiu da Casa de Cultura Espírita. Era uma oficina de música, né? Tinha lá a oficina de violão, oficina de percussão, oficina de canto e eram trabalhos separados. E a partir disso, a casa tinha eventos em que queria colocar os jovens, né? Das oficinas pra abrir o evento, pra participar de alguma forma, sobre essa formação que a gente tem hoje. Mas a gente se juntou pra poder apresentar algo, né? A gente surgiu no palco e apresentar algum tipo de arte. E aí a gente foi o pontapé inicial, a gente começou a avançar a partir daí. E aí a gente começou meio no formato de coral. Era voz, violão, mas eram onze vozes na época e um violão. Então era bem mais um coral do que uma banda como a gente se apresentava. Depois que as coisas foram vindo, a gente conseguiu agredir algumas pessoas e ter o trabalho que a gente tem hoje nessa formação de bateria, baixo, violão, essa coisa mais completa, né? Em relação a uma banda. Esse tempo a gente foi também percebendo a necessidade do público, os pedidos do público também, de músicas autorais, de um trabalho mais a nossa cara, né? Com uma roupagem diferente. Então uma música que não foi feita em pagode, outra música que não foi feita em um ritmo mais agitado. A proposta sempre foi essa. E depois desse longo tempo Johnny compondo também outros amigos que ofereceram músicas que eu quero seguir, músicas autorais, a gente esquinais-se depois de muito tempo, nosso primeiro projeto que é o CD Humanidade. E como é que é pra vocês participar do PCF em todos os anos, que é o festival da canção Encontro de Arte Espírita de Franca, né? E como é que foi pra vocês estar ganhando o prêmio, né? De primeiro lugar em 2017 com a música show. Como é que põe essa experiência pra vocês? Acho que o PCF, ele é um incentivo, não só pro Cartier, né? E como pra qualquer pessoa que tenha, assim, vontade de fazer qualquer tipo de arte no movimento espírita. E o PCF, como por ser um festival a nível nacional, né? Dá essa possibilidade da gente fazer um trabalho bacana e apresentar, apresentar esse trabalho. E quando a gente volta pra nossa cidade do Rio, com um troféu, né? Ou com dois, seja o que for. Nem que viesse com um troféu, mas que tivesse se apresentado lá, representando a cidade, é um incentivo, né? É assim, é como se fosse um aval de continue, porque o trabalho tá no bom caminho. Essa questão do PCF com a gente, ela tem de muito tempo, né? Eu fui o primeiro aí no PCF, com uma turma de lá, que era do Rio, que eu tinha uma vida. Aí na segunda vez que a gente foi, na 21 depois o Marlon já foi, aí na terceira vez pra Thaís, foi gradualmente. Mas eu tô lembrando que as primeiras vezes que a gente foi, era aquela coisa de observar o ganho no palco, o alma no palco, né? O alma sonora, que o ganho e o alma são as principais, as principais influências. O PCF era muito bom conversar. Ser bem tratado também, hein? Ser bem tratado, a gente tinha um grande carinho com a gente. E a gente enxergava isso no palco e a gente tinha aquela coisa de, tipo, um dia a gente quer estar ali, né? A gente quer se melhorar pra poder subir no palco, pra poder apresentar alguma coisa e quem sabe chegar a participar do PCF. A gente não saiba nem ganhar, mas a gente sonhava pelo menos a música ser escolhida pra gente poder mostrar a nossa arte, né? Mostrar o nosso trabalho aqui do Rio, principalmente. E daí chegou nesse nível que a gente conseguiu apresentar, a gente conseguiu trazer esse troféu, mas o PCF, pelo menos pra mim, né? E acho que pra algumas pessoas do grupo, sempre foi marcante essa interação com artistas de outros estados. Artistas que a gente admira, que a gente ouve, mas que se não fosse esse evento, nós jamais teríamos esse contato com essas pessoas. Isso sempre foi muito bacana. O PCF também, a gente usava muito em questão de o que a gente via lá, né? A gente trazia pra nossa casa espírita. Era um laboratório, né? É, a gente usava muito como um laboratório, exatamente. Nós sempre fomos muito incentivados pela nossa casa de ira, o alcancef e tudo mais, porque a gente sempre via as coisas do movimento lá, em questão de arte, que eram diferentes, em questão do GAN, a Alma e outras bandas que se apresentavam lá também. E a gente trazia isso mesmo aqui pro nosso trabalho e isso foi ajudando a gente a evoluir bastante. E mais do que também ter esse incentivo, quer dizer, os primeiros PCFs, a casa sempre dava esse auxílio. Quando o Carpe Diem decide levar a primeira música, né? Cronologicamente, a gente sempre foi, depois a gente decidiu levar a primeira música, né? Que foi show. Lá em 2017? 2017, né? Quando a gente decide, significa ainda mais, porque não somente foram algumas pessoas da casa, né? Foram muitas pessoas que deram a querida, a gente fez uma campanha, inclusive divulgamos na Rádio Rio de Janeiro, então aquilo ali significou ainda mais, porque era um sonho compartilhado, né? Ano passado, ano passado, né? Foi ano passado? Foi. A mesma coisa, a gente vem também com o incentivo das pessoas que acompanham, a gente não chama nem de fã, a gente chama de amigos que acompanham o Carpe Diem e compartilham desse sonho com a gente. E agora que eu falo muito, né, do livro, já foram processos e tiveram essa prevenção. O Arte Consciência, que é o Cricópolis pertinho da gente. O Cricópolis, eles foram, acho que, os primeiros, né? O ano do Arte Consciência, eles foram os primeiros a trazer. O Rio, eu acho que foi, não sei. Foi com a música da sequência, não foi isso? Jhonny, no seu carro, em Veneno. É, essa música é o Arte Consciência, aí. E ver também essa galera de perto da gente, assim. Então, é legal, porque a gente só sabe de grande alma ouvindo, né? A gente nunca pensou em interagir com isso. Então, você chega lá, vê o Maurício Kelly, né? Dando oficina, ensinando você a como ajudar a música espírita, como melhorar a arte espírita. Porque eu não sei nada que eu gostaria de frente com o outro, né? Eles, assim, olhando pra gente, falando, abraçando. E, assim, é como se fosse um sonho mesmo. É sentimento fã e ídolo, entendeu? O Maurício Kelly, ele é sensacional. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente no ano passado, na Combrádica, com a Fraternização Brasileira de Juventus Espíritas, onde ele compôs a música Brasil Coração do Mundo. Uma música muito bonita que ele fez, especialmente para a acombragem. E por falar em música, será que vocês podiam dar uma palhinha pra gente, da música show? A música foi a vencedora do P7, 2017? Então, já convido você que tá aí assistindo a gente, aonde esse vídeo estiver, aonde você esteja, na nossa página do Facebook, Grupo Carpe Diem, no nosso canal do YouTube, Grupo Carpe Diem, e a música show, composição de Johnny, para o grupo carpe diem. Oh 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 Tchau, tchau. 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 E como é que funciona para vocês esse processo de composição das músicas? Ele que compõe, ele que tem que falar. Hoje em dia eu componho, mas a gente ainda vê que teve músicas que a gente sentou e escreveu junto, por exemplo. Para todos nós, que foi um desafio, a gente falou, duvido você escreveu uma música agora. Assim, assim, na malata, assim, na malata. Mas, geralmente, eu vou falar o que o Johnny vai confirmar porque eu fico bastante tempo às vezes com eles e às vezes surge de indignações. Mas, por exemplo, o Johnny tem uma música que tem uma música que não é do Carpe Diem, que é autoral e ele está usando o trabalho autoral dele dentro do movimento espírita, que é visão. E surgiu assim, dentro de uma indignação que ele teve ali, estava indo trabalhar, estava indo estudar. E, geralmente, é isso, né? A indignação traduzida ali em palavras ou um pensamento traduzido ali em palavras. Geralmente, vem três da manhã para você ter que levantar, pegar o papel, pegar a caneta, entendeu? O espírito é assim. Nos momentos que a gente menos espera para dar essas inspirações. Bom, vocês lançaram, ano passado, o CD Humanidade. Como foi essa fase de produção e o lançamento aí para vocês? O CD Humanidade, ele é um CD muito significativo para o Carpe Diem. Por diversos motivos internos, mas nós fomos à frente ali junto com muita gente. O CD Humanidade, ele representa a união do movimento espírita, né? Porque tiramos muita coisa do nosso bolso, mas, valorosamente, a parte grossa do CD, que é o valor mesmo, saiu do movimento espírita. Então, isso representa muita força que o movimento espírita tem. Que, muitas vezes, não apoia, certos lugares não apoiam a arte espírita, ou lugares que já apoiaram, deixam de apoiar, mas que a arte espírita, ela nunca vai perder a força. É importante que a gente esteja claro nisso. Quando a gente tem que fazer alguma coisa, nunca vai perder a força. Sempre haverá um jeito. E o CD Humanidade é isso. Dentro de todos os percalços, houve o jeito e ele foi feito. É, o CD Humanidade, a gente passou por diversos, inúmeros processos. A gente tinha investido, o grupo acabado, integrantes, a gente passou por muita, muita dificuldade em relação. Quando a gente começou com essa questão do... O CD. Vamos lançar um CD. E aí, a gente começou com a questão de vamos criar músicas. E o Johnny se propôs a criar as músicas para o CD. E o nome do CD é esse. E o nosso propósito é esse. O grupo, em meio dessa preparação do CD, a gente passou por muitos problemas. Problemas, assim, que a gente achou que o grupo ia acabar até, né? Sim. Porque teve integrantes que saíram do grupo, integrantes que ficavam no grupo, mas, assim, a gente tinha as nossas... Teve integrantes que saíram e voltam e ninguém percebeu porque não era eterno. Só que não era um problema de nossa... Não, era um problema de... Porque a gente até fala que foi questão mesmo de dificuldade, por ver que é um trabalho, né? É espiritualidade, a gente ajuda muita gente, querendo ou não... E se ajuda muito, né? E se a gente se ajuda... É muito significativo isso que a gente faz. E, para mim, eu falo em relação de que eu me sinto muito bem ao ver as pessoas falarem que, nossa, é música tal, eu comprei isso e isso e me ajudou de maneira tal. E hoje esse trabalho, para mim, tem muita importância. Eu acho que o grupo também. Mas, assim, não foi fácil para a gente. Foram dois anos e meio, três aí, de muita luta. E quando ficou pronto, ainda teve luta, mas graças a Deus está aí. E, assim, a luta continua, né? Mesmo que a luta faz parte da história do Carro Pedim. A gente sempre está lutando por alguma coisa. E isso é normal, é natural, faz parte do processo. A gente, lá na espiritualidade, se comprometeu com esse trabalho. Provavelmente já devia saber que teria tudo isso. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, o CD Humanidade, ele representa isso mesmo para a gente, sabe? Coragem. Tivemos coragem juntos, né? Léo, você está mutado. Valeu. Bom, esse processo de composição, a gente sabe que não é uma tarefa fácil, né? E ainda mais de formar uma banda. E nós vemos que tem várias pessoas do movimento espírita, vários jovens querendo formar bandas. Só que, muitas vezes, falta esse estímulo. Muitas vezes, falta, assim, essa garra de querer formar uma banda. Qual o conselho que vocês dariam para quem agora está começando com uma banda, ou quer formar uma banda, ou já toca, já canta? Qual o conselho que vocês dariam para esse pessoal que está começando agora? Eu posso falar? Quais são os dois? É, eu daria um conselho. Que, assim, se a gente ficar esperando um incentivo para começar qualquer projeto, a gente não vai começar nunca, né? É preciso coragem, como a gente falou. Você quer fazer? Você tem a ideia, né? Quer o insight? Então vá e faça. Inicie da forma que você puder iniciar. Mas sempre tenha em mente o melhoramento. Nunca diga assim, eu já cheguei no meu marco até hoje. A gente sempre tem alguma coisa assim, não, mas isso aqui podia, não ficou bacana. Sempre a gente pode estar sendo melhor. Então o conselho que eu, Marlon, daria para essas pessoas é comece, já. Porque a gente não pode ficar esperando que o incentivo venha de fora. Ele tem que ser interno. O que eu poderia ajudar, fora o que o Marlon já falou, que acho que ele falou o principal, mas o que eu poderia contribuir é a questão do estudo, que a gente sabe que é tão importante a gente estudar a codificação. E acho que a arte espírita ainda enfrenta uma dificuldade muito grande da gente perceber, da gente entender que a gente precisa estudar. Esse melhorado Marlon vem muito a calhar isso. Essa questão da gente estudar a música, seja na música ou se a gente quer montar um grupo de teatro, que a gente estude o teatro realmente. A gente não pode se fechar, eu vejo, tá bom, e eu vou levar a gente cá em um erro muito complicado. Porque até a questão de Chico, Emmanuel falava para ele, é preciso muita disciplina para o trabalho espírita, muita disciplina. E a gente, com o dia a dia, a correria do dia a dia, a gente se pega nessas armadilhas, de às vezes deixar a arte espírita para mim. Não, deixa que eu vou ensaiar no dia da apresentação. Não, deixa que eu não vou estudar música agora. Não mais para frente eu estudo se precisar. E o tempo passa, e a gente deixa de se melhorar em algumas dessas vezes. Então, acho que o conselho que eu daria é isso. Se você ama a música, o teatro, a dança, seja qual for a arte, estuda, vai de cabeça, gasta o tempo que você puder gastar, investe o que você puder investir, porque lá na frente o resultado com certeza vai vir. Quando a gente sobe no palco para passar isso para as pessoas, quando a gente está um pouco mais preparado, teoricamente, dá uma certa segurança a mais, para a gente passar a mensagem. A gente está já nesse patamar, não, a gente ainda está se melhorando, a gente ainda está estudando, a gente tem muito o que melhorar ainda, mas a gente já sente um pouco dessa segurança, de que, poxa, a gente se preparou um pouquinho, a gente vai conseguir passar a mensagem para a galera sem estremecer, sabe, diante das dificuldades, igual a Thaís falou. Então, acho que é isso, é realmente se esforçar e dar o seu máximo até o final. Essa questão de se esforçar é muito interessante, porque o grupo é um grupo meio jovem, então a gente tem bastante adolescente, né? E a gente, na base da adolescência, a gente quer tudo mesmo, a gente está lá, sei lá, numa quarta, numa quinta, num centro espírita ensaiando, né? Então, se você quer criar uma banda, se você tem já a gente em mente, tem que ter também, além da disciplina, ter a responsabilidade, né? Que eu acho que é o mais vital de um trabalho, você ser responsável. Você está lá ensaiando, você está lá estudando, e isso ajuda muito, né? Quanto mais você ensaia, melhor fica. Então, a questão de... E para as pessoas que pretendem, né? Se fazer um trabalho pela arte espírita, problemas virão. Ah, fazer qualquer trabalho que se envolvam bem. Qualquer trabalho que se envolvam bem, problemas virão. E não deve se deixar vater por esses problemas, porque, assim, se você está com uma galera, né? Igual o Carpe Diem. A gente está junto, a gente passa por diversas coisas, mas está junto aqui, a gente se propõe a fazer esse trabalho, vamos fazer. Vai passar por dificuldade, beleza, mas tem que ter essa... Essa consciência de que, confesso que a gente demorou a ter essa consciência de que problemas vão acontecer e vocês precisam ser fortes para poder aguentar isso aqui, senão o trabalho vai parar e o trabalho não pode parar. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante também para a pessoa, porque quer iniciar um trabalho um pouco mais fácil e essa questão... Sempre vai surgir, ah, hoje tem ensaio. Poxa, mas eu não quero estar lá. Meu Deus, hoje é quinta-feira de ensaio. Eu não quero. Cara, tem que pensar. Tem que fazer tudo. Coloquei as caras e... Porque, assim, o trabalho... É foco, né? É. O trabalho flui e dá tudo certo. E não ajuda só a gente, ajuda diversas pessoas que quando você vê, é uma coisa muito louca. O Vitor agora tem uma pergunta, né, Vitor? Mais uma. Sim, sim. Vocês falaram, né, bastante do estudo, numa dica que vocês deram. Eu queria saber, tipo, o que vocês acham? Vocês acham que a arte espírita consegue impulsionar o estudo da doutrina? É. Eu acho... Eu já falo muito, né, mas eu vou... Eu acho que a arte espírita ela é a forma mais fácil de alcançar os corações, na minha opinião. Quando você vê uma peça retratando ali uma crise familiar, quando você vê uma música retratando ali o preconceito, quando você vê aquilo, as palavras são lindas, né? Elas realmente existem... Elas exigem uma lucidez para serem faladas, enfim. Mas quando você tem ali materializado, porque eu acho que a arte seria isso, né? Isso tudo que a gente quer levar para a prática, materializado ali, te toca muito mais, né? Então, quando você pega uma música que fala de show preconceito, ou que fala que é preciso continuar, te dá uma força, porque ela toca num lugar pequenininho que é o sentimento, né? Então, eu acredito que a forma mais... Não desmerecendo palestra, não desmerecendo estudo, não desmerecendo os livros, não, os corações também são alcançados. Mas quando você fala de música, você alcança o coração muito mais fácil. Eu gosto de arte em geral. De arte em geral, eu gosto de ter o teatro. Mas, assim, eu acredito que seja... É possível, né? Nós já enfrentamos, eu não, porque eu sou jovem, em 10, só 10 anos de doutrina, mas quem tem 30, 40, diz que já foi muito difícil lá atrás a questão da arte e o movimento espírita, né? Que não se aceitava começar uma reunião com uma música, que não se aceitava colocar bateria no centro espírita, que não se aceitava, enfim, retratar várias coisas em teatro espírita, dança espírita, enfim, outros ritmos não podiam existir. Então, a gente já tem essa diversidade, mas ainda é preciso melhorar, né? E a gente é capaz, sim, de passar a doutrina através da arte, sem dúvida nenhuma. Eu acho que não só isso também de passo jovem, recursos, graças a Deus, hoje em dia, para conseguir alcançar o jovem, mas a arte, ela chega no jovem com uma facilidade muito grande. Eu lembro que, quando eu entrei na Casa de Cultura, eu não entrei pela minha família ser espírita, porque ela não é, eu não fui convidado para estar no centro espírita, mas eu passei na porta e estava escrito que tinha curso de desenho lá, tinha aula de aulas de desenho, uma oficina de desenho, e eu queria muito aprender a desenhar. Então, eu entrei e isso me... Depois que eu entrei no espaço, em que eu conheci, conheci as pessoas, conheci a arte espírita, no geral, que eu me apaixonei e eu estou até hoje. Então, assim, eu só fui atraído por conta de uma aula de desenho naquele momento. Tinha que acontecer daquela forma, mas foi aquela arte no banner da casa que me atraiu e que, graças a Deus, hoje a gente comprou essa família que é o Carpedinho e a gente consegue trabalhar pelo bem de alguma forma na rua que não é espírita como eu não era. Ele pode ser atraído simplesmente pela arte, sabe? E aí sim conhecer a doutrina, conhecer a codificação, conhecer a literatura espírita e o quanto isso realmente toca, né? Igual o Marlon falou. A mensagem chega de alguma forma a corações que não estavam chegando realmente por não conhecer. eu não conhecia a doutrina espírita e eu imagino que muita gente também passa por isso. E nós iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Voltamos a apresentar Espaço Jovem. E voltamos com a segunda parte do programa Espaço Jovem. E o programa Espaço Jovem de hoje está apresentando uma entrevista realizada com o grupo Carpe Diem. E agora iremos para mais uma pergunta realizada ao Carpe Diem. Espaço Jovem. Vocês estavam falando da questão das evangelizações, né? Hoje nós temos visto nas evangelizações que as juventudes elas estão diminuindo. O que vocês acham que falta numa juventude espírita para que o jovem esteja participando mais do seu grupo de estudo? Falta a juventude, né, Leonardo? É o básico. Para ter, para falar de juventude é preciso que se tenha juventude. É só tecnologia, né? Tecnologia me lembra a juventude. Eu esperava encontrar um público jovem falando de comunicação espírita, né? Assim, não jovem na idade, mas jovem na linguagem, no modo de fazer, né? E não tinha. Então, acho que o que está faltando na casa espírita como um todo para atrair a juventude é preciso juventude. Se você não tem um modo de falar jovem, um modo dinâmico, né? Se você é evangelizador, eu falo isso porque eu sou evangelizador de comércio, né? Fui puxado e é uma experiência incrível porque você se vê num desafio constante de se renovar para falar com essas pessoas, você se vê um desafio constante de você falar com você mesmo para você conseguir chegar ali, né? Então, assim, é preciso que se tenha juventude. Toda a minha fala foi em vão. Só isso já resumiria tudo. E o... Acho que a questão do dar o espaço também, não é puxando sardinha para vocês porque o nome é Espaço Jovem, mas assim, o Centro Espírita dá espaço ao jovem, né? Igual vocês estão dando para a gente falar aqui, mas o Centro dá espaço ao jovem. A gente já foi em Centros que a nossa cidade era gigantesca, tinha muitos jovens, a gente ficava assim, espantado. E ao mesmo tempo, o Centro não dava espaço ao jovem. Então, o jovem não pode trabalhar, o jovem não pode coordenar um evento, o jovem, sabe? O jovem, ele entra, ele estuda naquele grupo de estudo, ele vai embora e acabou. Essa é a participação dele dentro do Centro. Então, se os centros não derem esse espaço que nós tivemos, graças a Deus, no nosso centro, fica realmente complicado do jovem ele se sentir bem, se sentir parte do projeto, realmente. Eu acho que o jovem, ele tem que se sentir parte daquilo. Quando você não dá uma abertura para o jovem participar, não dá um... Vamos usar o termo de trabalho, né? Não dá um trabalho para o jovem, ele dentro da casa, ele não vai se sentir parte daquilo. E vai ter um momento que ele vai se sentir fora da casinha e vai embora. Que é o que acontece em muitos centros espíritas, né? O jovem entra, participa da mocidade, o jovem foi embora. E isso tem que ser um trabalho orgânico, né? Não pode ser um trabalho assim, não, vou pensar nesse trabalho aqui porque eu quero botar prender esse jovem... Eu quero que ele... Qualquer tentativa, e quem fala muito bem isso é o Adeilson Salles, né? Grande escritor espírita. Ele diz, quando o jovem ele percebe qualquer tentativa de catequizar, ele olha e mete o pé. Então você tem que pegar ali na tentativa de querer estar junto, né? Porque a gente sabe muito bem quando a gente está numa evangelização espírita lidando com crianças, você está ali na posição, né? do evangelizador e tal. Mas tem certos momentos, muitos momentos, quase todos, que você tem essa... Então assim, às vezes, o cara que tem 20 anos tem uma experiência maior para falar de alguma coisa, para trabalhar em determinado setor, do que o cara que tem 50. A gente também não está falando de ser irresponsável, de pegar e falar assim, olha que jovem, toma aqui a tesouraria da casa e eu... Não, não é isso. É. Paulatinamente. É. Paulatinamente outra. Um trabalho em conjunto. De puxagem, né? Não é para o centro espírita ser jovem. Não é para excluir o adulto. Não, é para o trabalho ser ali, conjunto. Eles podem trabalhar juntos. Tem uma diretoria adulta, faz uma diretoria jovem. E aí aquele jovem, ele vai trabalhar junto com aquele adulto, aprendendo determinadas coisas. das coisas. Ele vai se sentir parte da arte, né? Não sei quem foi que falou da questão de... A nossa casa espírita tem isso. Então, a dica que eu dou para quem está assistindo esse vídeo é... A sua casa espírita já dá espaço para o jovem? A sua casa espírita já incentiva a arte espírita? Beleza. Show de bola. Mas preste atenção para quando em determinado momento isso não falhar. É muito necessário a gente falar isso. Se eu estou fazendo um bom trabalho e esse trabalho está dando resultado, então aí o meu desafio é maior de eu renovar. O meu desafio é maior de eu vigiar. Por quê? Porque muito mais vai se exigir. Muito mais vai se exigir desse jovem, porque a responsabilidade também é do jovem, mas muito mais vai se exigir também da casa permanecer esse trabalho de renovar aquilo ali e de permanecer esse compromisso. Porque às vezes a gente fica tão cego na ânsia de temos que direcionar o jovem, temos que direcionar o jovem, temos que direcionar o jovem, que às vezes o jovem aquele momento já está direcionado, você precisa é coração, é emoção, sabe? É buscar de pegar ele ali, você e ele e ter um elo, é esse a palavra que está procurando, um laço. Está faltando do jovem e de muitas pessoas com a casa espírita, porque não é só de jovem que a casa espírita está vazia, é de gente, de qualquer tipo de pessoa, de qualquer idade. É criar laços, a gente está ficando robotizado, a gente está ficando mecanizado, institucionalizado, a gente precisa criar mais laços e levar a coisa mais da emoção do que para a razão. Quer falar jovem? Quer falar jovem? Acho que o que você falou vai botar o sentido porque como eu sou jovem, como eu já participei de uma diretoria, é o que eles falaram, a gente se sente parte da casa e é uma reciclagem, porque como a gente então se por exemplo eu participo de uma diretoria de manter o espaço, de fazer um trabalho de tesouraria, ou seja, com um supervisionamento, pô, eu já estou treinando tanto para a minha vida fora da casa espírita quanto dentro da casa espírita. Se ele quiser já trabalhar ali com o número, já vai saber que gosta, né? Exatamente. Como com arte também, às vezes a pessoa vai ser uma atriz, vai ser uma fotógrafa, vai ser, enfim, eu tomei o gosto, eu sou cerimonialista, tomei o gosto por gostar de trabalhar com o microfone na casa espírita, né? Porque deram uma oportunidade, então a gente pega e traz isso para a vida e é assim. É interessante que vocês falaram do Adelson Salles, ele participou do nosso último programa, nós falamos sobre a homoafetividade, ele e o Jean Paul participaram e falaram justamente dessa questão da participação do jovem na casa espírita e também da questão da aceitação, né? Do jovem homoafetivo na casa espírita. Então vocês, falando dessa questão de juventude, vocês estão trazendo uma questão que realmente a gente aqui vem falando muitas vezes aqui no espaço jovem que é a questão da abertura da casa espírita para o jovem. Hoje em dia a gente tem escutado muito falar nessa questão, ah, nós estamos abrindo a casa espírita para o jovem, estamos abrindo a casa espírita para o jovem, mas muitas vezes as pessoas não ouvem o jovem, elas não querem saber o que o jovem realmente quer na casa espírita. E aí é que é o momento em que o evangelizador ele tem que ouvir o seu jovem, né? Eu participei do encontro de evangelizadores na semana retrasada, né? E estava se falando muito sobre essa questão de que, ah, já está dando já a oportunidade para que o jovem esteja na casa espírita. Não existe mais tanto esse problema. Porque o que a gente vê, ainda há sim problemas na casa espírita. Existem casas que abrem-se o espaço para o jovem espírita? Existe. Mas ainda existem muitas casas espíritas no movimento e ainda tem uma certa questão de se abrir um espaço para o jovem. Entendeu? Então, a gente tem que buscar no movimento justamente isso. Vitor, você tem alguma outra pergunta? Ah, sim. Já acabaram falando, né? Foi o Johnny, desculpa, eu sou péssimo com nomes, mas já falaram, eu queria saber como é que vocês, qual é a história do outro espírito na vida de vocês? Quem já nasceu no espírito e quem não nasceu, como é que se tornou? Aquele ali já veio pelo curso de desenho, mas e os outros? Antes eu não era espírita, não nasci em universo espírita, eu era católico e eu fui mais por causa dos meus pais, né? A minha mãe foi o espírita primeiro e foi arrasto na família. Só que o meu primeiro contato com o centro espírita não foi muito legal, porque a primeira vez que eu fui no centro espírita eu fui assistir uma palestra. Eu tinha aqui uns 11, 12 anos e eu não me senti bem. E aí eu fui procurar sobre a mocidade e tal, e aí a mocidade também não é uma espessidade. E quando eu me mandei porque eu conheci a casa de cultura, que assim, a gente entra e a gente fala, nossa, isso aqui é um centro espírita? E é um centro espírita. é uma modernidade que é muito estranho da gente falar, né? Porque você entra, tem um palco, tem uma iluminação, tem um som, e a gente fala, nossa, que estranho. E a gente vai pra dentro da casa e tem estudo e foi aí onde eu conheci eles. E aí eu comecei a estudar o escritismo e o escritismo faz parte da minha vida, né? Eu não consigo mais viver sem ouvir uma música espírita, sem olhar um texto fora da internet e levar pra uma reflexão espírita. Então, assim foi o meu contato. foi de visualizar a casa espírita, não sendo aquele modo de palestra, de tudo de uma cor assim, de outra cor assim, e ver jovem, ver gente, isso me alavancou muito. Eu e a minha mãe o dia próximo da nossa casa, o Jovem da Luz, ali na Júpiter. Fiquei, acho que, uns três meses lá, depois eu não fui mais e eu me mudei e fui pra frente da Casa de Cultura. Aí uma amiga me levou pra Casa de Cultura e eu gostei e tô lá até hoje. Mas a minha família não é espírita, minha mãe não ia mais no centro, meus irmãos não são, só eu que sou também. Eu me acharei engraçado porque eu cheguei no Centro Espírita através da comida, né? Eu fui convidado pra uma suposta festa que haveria na Casa Espírita pras crianças da rua e na verdade não tinha festa nenhuma, as crianças não voaram e eu cheguei lá, eu e minha irmã, minha irmã saiu, não é espírita, e eu caí direto, no primeiro dia que eu fui, eu caí direto dentro da aula de campo da Tia Marta. Então, dali eu não saí mais, então já ficar pedindo, eu caí direto. Ah, vou, não, já, Igreja José, Igreja Católica, não importa. Mas ali eu também caí de paraquedas e eu fui envelhecendo, envelhecendo, né? Fui ficando um pouco mais velho e tal, e aí eu fui gostando, me interessando e fiquei. E vocês fizeram uma live em abril, né? Onde vocês interagiram com os fãs, tudo, como é que foi essa live que vocês fizeram? Como é que surgiu a ideia de vocês fazerem essa live? Então, essa live foi um desafio, né? Porque a gente ficou muito receoso com a questão, o coronavírus ainda estava muito presente, como está hoje, né? Não mudou nada, só aumenta. Mas naquela época era o início da quarentena, mais ou menos metade da quarentena já tinha ali e a gente ficou receoso. Hoje a gente está mais tranquilo, mas ainda tem um pouquinho, mas naquela época em abril foi um pouco mais, né? E assim, a gente lançou o canal no YouTube e foi também o lançamento do nosso CD em todas as plataformas digitais. A ideia da live foi uma proposta porque a gente na live iria comunicar que a gente estaria lançando o CD nas plataformas digitais, Spotify, Instagram também está, né? Deezer, Facebook, YouTube e essas coisas. Então, a ideia da live foi essa. Na verdade, a ideia da live foi um erro, foi para suprir alguma coisa, não foi? É, também... Os bastidores, os bastidores. Bastidores. primeiro, a ideia da live também surgiu para a gente na onda, né? Os artistas... Todos começaram a fazer live e a gente tem pena, a gente é doido para tocar, para tentar, já sentindo falta do ensaio, como a José falou, a gente ensaia muito toda semana. Então, isso fez uma falta enorme na nossa vida e aí veio essa ideia da live. Encontramos uma desculpa. Encontramos uma desculpa, eu estou falando para fazer arte de alguma forma. E hoje também, caramba, a gente tem que tomar as medidas certas, mas a gente tem que tocar junto porque a música faz parte da nossa vida, assim como de outras pessoas. Então, quando a gente sente falta do contato, de você estar tocando aqui, de você estar fazendo essa entrevista até aqui, a gente não sentiu mais isso, com essa quarentena. E é uma oportunidade. E a outra questão foi, a gente tinha uma data para lançar todas as músicas nas plataformas digitais, só que quem lida com música, que já lidou com as plataformas, sabe que a data que eles passam é... Nós fizemos uma contagem regressiva, a empresa passou uma data para lançar as músicas e quando chegou na véspera, eles avisaram que a música não ia chegar no dia que eles deram. E aí a gente falou, a gente tem que fazer alguma coisa, acho que dois dias ou três dias antes eles avisaram que eu não chegaria. E a gente marcou a live meio em cima da hora mesmo e fizemos e até que deu certo. A gente conseguiu, igual o José falou, com toda a preocupação com a doença, com toda a preocupação da gente se cuidar, eles estão em quarentena total, então a gente está aqui na minha casa, na verdade, num home studio de um primo nosso que está em parceria com a gente, que é no quintal da minha casa. Então, assim, está todo mundo em quarentena total, a gente só sai para as necessidades. Eles vieram de máscara, álcool em gel, toda aquela preocupação que a gente sabe que tem que ter nesse momento. Mas foi importante a gente estar junto com vocês hoje. É como o ar que a gente respira. Ficar muito tempo longe disso vai fazendo mal para a gente e assim, é difícil de explicar, sabe? A gente sente, mas é difícil de explicar. então, por enquanto, é que a gente cantou só show, mas antes da live começar, a gente já tocou para caramba. A gente já está saindo. Então, esse momento é muito importante para o que a gente está vivendo, sabe? Dar um... Revigora para a gente aguentar mais tempo de quarentena para a gente continuar nessa perseverança de que tudo vai melhorar. Foi muito legal a toque esse tempo com o pessoal também, né? Essa galera que estava em casa que acompanha o Campetinho também foi algo bem bacana, né? Porque não tinha o grupo assim tão próximo tanto tempo, né? Que a gente estava afastado e isso foi bem interessante. Depois a gente recebeu vídeo da galera, das crianças dançando, dançando, é... Na música é energia do CD, ela está nos post-files, está nos resetados, nas plataformas e a campanha é você gravar um pedacinho de vídeo, né? Dançando a música, cantando, tendo relação com a sua família ali, com o seu familiar, enfim, algo bem extrovertido para a gente fazer o clipe dessa música juntando os vídeos da galera, cada um em sua casa e a gente conseguir montar o clipe. E a campanha ela termina dia 15 de junho, então a gente está na reta final, a gente está recebendo alguns vídeos e a gente pede para você que ainda não mandou que acompanhe o nosso trabalho, manda já, manda para ontem esses vídeos, por favor, para a gente poder editar e lançar o quanto antes o videoclipe da música. mandar as redes sociais já no Instagram, no Facebook, está tudo lá nas nossas redes. É, tem lá o número de WhatsApp para poder mandar o vídeo se alguém quiser gravar. Isso aí. Então, pessoal, você que está ouvindo esse momento, assistindo o programa Espaço Jovem, não deixem de enviar o seu vídeo lá para o pessoal do Carpe Diem para sair lá na página do pessoal. e antes da gente encerrar o nosso Espaço Jovem de hoje, eu queria que vocês cantassem uma música que foi uma das músicas que vocês apresentaram aí no Spotify de vocês que foi Hora do Show. Vocês têm como apresentar isso para a gente? Tem. Não vai ficar igual a gravação do cheiro. É a Cusco, é a Cusco. É a Cusco. Hora do Show é pouco risco, é assim, não é nenhum risco, foi uma novidade, experimento, de botar uma música eletrônica no movimento espírita que não é tão comum a gente não ver e saiu, mas agora na hora de apresentar a gente não tem o aparato para poder DJ, não tem o DJ, não tem uma bateria eletrônica ainda. A gente não pode praticar o aparelho. Você deve ter um outro estudo, entendeu? O show vai começar, você tem que ensinar, começar a rever que é belo na vida, é poder amar, pensar para mudar, tentar se melhorar. Se vou recomeçar, se cair, se levantar, e se fez alguma mal, dar um passo atrás para consertar, a vida é muito mais do que sofrer e chorar. Então pense, vamos dançar, cantar, curtir e sonhar, não dá pra ficar parado, hoje o show é nosso, e vou te conhecer, nós somos eu e você. Vamos dançar, cantar, curtir e sonhar, não dá pra ficar parado, hoje o show é nosso, e vou te conhecer, nós somos eu e você. O show vai começar, você tem que se ligar, começar a rever que é belo, na vida, é poder amar, viver, ser feliz, e sonhar. Problemas todo mundo tem, esqueça e te retém, a amizade hoje, é o que vale a pena, se o mundo tá difícil, as coisas vão melhorar. querido, 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 então vem, 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 vamos dançar, cantar, curtir e sonhar, não dá pra ficar parado, hoje o show é nosso, e vou te conhecer, pois somos eu e você. vamos dançar, cantar, curtir e sonhar, não dá pra ficar parado, hoje o show é nosso, e bom te conhecer, pois somos eu e você. E vocês ouviram aqui no programa Chico Pato Jovem, a música Hora do Show, do grupo Carpe Diem. Pessoal, a gente tá chegando ao finalzinho do nosso programa, mas antes, né, a gente não poderia deixar de agradecer a vocês por estarem participando do nosso programa de hoje. Obrigado a vocês pelo convite, Léo, vocês da Rádio Rio de Janeiro em geral sempre tem um carinho muito grande pra gente, você, Marcelo Gonzalez, então assim, pra nós é sempre uma honra poder estar com vocês, principalmente nesse momento, como a gente falou, e a gente poder estar online, poder se conectar com vocês, se conectar com as pessoas que estão em casa, então assim, muito obrigado mesmo, sempre que vocês precisarem, a gente tá aqui à disposição. É sempre bom estar junto com vocês, a gente vai gravar da próxima vez no estúdio, hein, vamos gravar a próxima vez lá no estúdio. Vitor, qual é a tua palavra final? É, só isso, só agradecer mesmo pela apresentação de vocês, por essa entrevista maravilhosa, espero que vocês continuem, e é isso, a música de vocês é maravilhosa. Obrigado. Valeu, obrigado. E agora você, jovem espírita, que está na universidade, quer curtir temas, à luz da doutrina espírita, vai agora a nossa dica. A área de relações externas do Sérgio, está fazendo uma pesquisa e um convite para você conhecer os Neels. O Neel é um núcleo espírita universitário, que é um espaço de discussão e integração, onde você, jovem, tem oportunidade, juntamente com outros jovens, de discutirem temas, à luz da doutrina, e assim, não está longe da casa espírita. Se você já faz parte de um Neel, ou quer fundar um Neel na sua casa espírita, entre em contato com a área de relações externas do Sérgio. O e-mail da área de relações externas do Sérgio é relações.externas.org.br Repetindo, relações.externas.org.br E estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Desejamos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo programa. E não deixem de conferir no nosso Facebook e no nosso Instagram a íntegra da gravação de hoje do Espaço Jovem. Tchau. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem.